Boas pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ver a Teor List com os melhores campeões do torneio para o mês de Março. O mês onde tivemos a introdução da Sentinel Omega e da Capitã Britânia Betsy Braddock. Vamos estar aqui a analisar neste vídeo e estar a mudar também alguns campeões do lugar, como foi por exemplo melhorias ou alguns outros pontos que eu decidi mudar. Começando por explicar só a estrutura desta minha Teor List. Primeiro temos aqui 3 categorias importantes, o topo do topo, interessante onde pode variar de ser muito bom ou pelo menos sólido. E inadequados são aqueles que precisavam de uma melhoriazinha, quer seja só por exemplo mudar algum ponto específico, quer mesmo uma mudança completa. Depois temos a divisão das classes e símbolos para representar se precisam estar despertados e se precisam dos níveis. Que pode ser ofensivo, que são os ícones a preto, ou defensivo se for ícones a branco. Portanto, agora podemos sim ir para os novos campeões. E começamos pela Capitã Britânia. Uma campeã que eu sinto que quanto mais dá para analisar ela melhor pode ser, mas pode depender do futuro do torneio por alguns fatores. Por exemplo, como os outros mutantes ela é muito dependente de grandes especiais. Mas ao contrário de todos os outros mutantes, é uma campeã que pune o oponente purificar debilitações, mas de uma maneira diferente. Que é acelerar o seu crescimento de proezas. Ou seja, não é por exemplo alguém como a Tempestade Pirâmide X, onde estamos a colocar um atordoamento passivo quando eles purificam a versão de debilitação. E pode também ter outros pontos importantes, mas não vou entrar aqui ao detalhe, aqui no canal. Mas eu sinto que novamente depende do futuro do torneio, com base em mesmo aplicação de nós que vão estar a ser bons para ela. Porque neste momento aqui, por exemplo, carga poderosa pode ser uma boa opção para ela. Também há alguns nós de tenacidade. Mas por enquanto ficou aqui ao pé do Groucho e do Sauron. E eu sinto que também são grandes campeões, ambos muito bons também, de diversas coisas. Não sei se no futuro irá subir para importante, mas pelo menos aqui o lugar no topo do interessante está mais que garantido. Agora, a Sentinela Omega é que dá muito para falar dela. Onde eu coloquei, por enquanto, literalmente ao lado do Nimrod, na categoria de importante. Porque eu sinto que, apesar de serem campeões diferentes, estão mais ou menos no mesmo nível. Porque tem dano e tem a utilidade. Imaginemos que é um Homem Psycle, que já vamos falar a seguir. Sem ter que sacrificar a utilidade para ter dano. Ou sem ter que sacrificar o dano para ter utilidade. Ou seja, imaginemos na rotação dela, é aplicar as debilitações de utilidade. Que vão estar a alimentar as de dano, mas sem as consumir. Ou seja, enquanto estamos a causar dano, estamos a manter as debilitações de utilidade. E enquanto estamos a manter a utilidade, podemos seguir logo de seguida para o dano. É algo que se liga muito bem no kit dela. Tem armaduras, tem, entre aspas, imunidades. Não é literalmente imunidades. Tem mecânicas que podem ser semelhantes à Penny Parker. Que se calhar, se eu continuar a usá-la por mais algum tempo. É bem possível que suba mais aqui para a parte interessante do topo. Ou até futuramente bem importante. Tem sido muito boa também no ataque. Mas tem também uma mecânica semelhante de aparar o oponente com o bloqueio automático. E mesmo em relação a dano, a Sentinela Omega é muito, muito forte. Ou seja, não é por exemplo, como tem a parte de utilidade e dano ao mesmo tempo. O dano dela é mediano. Não! O dano dela é bastante bom. Bastante alto. Pode parecer estressante jogar com ela. Mas eu quanto mais a usei, menos senti o stress de usar ela. Por isso eu sinto que ela merece sem dúvida alguma este lugar. Em relação a estar despertada é que eu tenho um pouco de dúvidas se merece ou não. Porque ajuda ela mais ofensivamente e também um bocadinho defensivamente. Mas não sei se é obrigatório ter para estar a usar ela. Não significa que não seja um ótimo benefício para ela. Mas por enquanto também fica sem essa parte de necessitar estar despertada ou de níveis. Agora vamos a melhorias de campeões. E vamos começar pela guilhotina só porque foi uma melhoria. Mas não acredito que vá mudar muito. Porquê? Basicamente a regeneração dela aumentou. Para compensar um bocadinho do que foi tirado quando ela foi melhorada a primeira vez. Não se sinto que vá mudar o lugar dela nesta tabela. Mas a regeneração em si eu acho que pode ser uma boa coisa. Porque pensando mesmo nas percentagens pode parecer só de 1%. Mas mesmo em relação à evolução proporcional aí já é melhor de se ver. Mas mesmo assim não sei se ter um pouco mais de regeneração vai fazer mudar toda esta estrutura da tabela com ela. Mas temos que ver no futuro com base por exemplo em sinergias. Por exemplo se a purgatória for melhorada se melhora as sinergias para ela etc. Já o Homem Psycho eu diria que não foi tanta melhoria que o fez subir para interessante. Porque ele antes estava aqui o inadequado. Mas foi mais mesmo eu testar ele antes e depois da sua melhoria. Tal como estava a falar com a sentinela Omega para usar como comparação. Ele é um campeão que até tem dano mas sacrifica a utilidade para ter dano. E para ter dano não pode ter utilidade. Por isso tem essa faca de dois gumes só se pode ter um elemento ou outro. Por isso eu decidi subir para o interessante. Porque por mais que nessa parte seja mal tentar juntar os dois elementos. Mas em relação a uma luta com dano usando as fúrias usando os choques. Até é bastante forte. Até me surpreendeu bastante. E tendo em conta a sua melhoria torna-se muito mais prático de usar sem precisar do Mangog. Que é para manter sempre o modo para ativar a fúria e ativar o choque. Pode estar mais tempo sem ter que alterar os modos para refrescar a sua fúria. Ou seja consegue ser mais agressivo nesse aspecto. O sinergia do Mangog praticamente fica tudo igual. Mas mesmo num contexto de usar ele completamente sozinho acho que está bom nesse sentido. Só esperemos no futuro que haja alguma forma dele conseguir manter a utilidade e o dano. Nem que seja só um bocadinho ou outras formas. Ter a utilidade por exemplo de ser dos poucos campeões com cobardia neste momento. Mas ao mesmo tempo se usar isso não tem dano. É que é um bocadinho mal com ele. E a última alteração que eu tenho que falar neste vídeo foi aqui na parte dos mutantes. Porque estava a ficar aqui muito cheia a parte do interessante. Porque a classe mutante é mesmo daquelas que é cheia de campeões bons ou campeões bastante bons. Por exemplo o Cable ou a Tempestade quando são cavaleiros do Apocalipse. Mas seria de ser aqui dois campeões. Senhor Sinistro e Poet-Nampu para a parte do inadequado. Porquê? O Poet-Nampu o máximo que vejo é usar em alta luta pela rapidez. Não por exemplo para usá-lo ofensivamente. Não para usá-lo também num contexto defensivo. Portanto no máximo é só ser um campeão troféu. De resto nada de especial. O Senhor Sinistro já não é tão forte na defesa quanto era antes. Já temos vários campeões que não fazem críticos ou punem regenerações de outras formas. Ou imunes à debilitação que causam quando estão a enviar de volta. Por isso também decidiu descer. Não significa que sejam piores do que eram o mês passado. Só que tendo em conta a evolução do torneio. E tendo em conta que estava a ficar muito cheia nesta parte aqui do meio. Decidi descer-los um bocadinho. Ainda pensei em descer mais alguns que estão por aqui. Mas acho que ainda continuam a ser boas opções. Por mais que lhes falte qualquer coisa. Por exemplo aqui a X-23. Precisaria de tirar os limites das suas debilitações ou dos seus bónus. Mas quero saber então a vossa opinião nos comentários sobre esta minha trio. Decidi-lhe mudar aqui um bocadinho as coisas em relação a editar este vídeo. Para tentar ser um pouco mais apelativo. Já que a ideia também é estar-vos a explicar porque é que mudei. E como é que é cada campeão. Portanto não é só apenas ter a imagem. O documento está na descrição caso queiram. E puderam ver também a imagem enquanto eu estive a falar. Portanto conseguem guardar a casqueira. Mas pelo menos assim dar um pouco mais da minha opinião. E tornar o vídeo um pouco mais dinâmico. Portanto com costume podem sempre deixar nos comentários qualquer dúvida ou sugestão sobre esta minha tier list. E tendo em conta que estivemos a falar das novas campeãs de Março. Deixo-se aqui com o guia para a Sentinela Omega. Uma campeã que como eu disse aqui. É muito muito boa a manter utilidade e dano ao mesmo tempo. Portanto fico por aqui. Sou Mr. King. E até a próxima. Fui! Fui!